Mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos por ano no mundo vai para o lixo, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. Segundo a FAO, infraestrutura precária e manuseio inadequado colaboram para as perdas dos alimentos. Frutas, legumes e verduras, por exemplo, são sensíveis. Qualquer queda pode prejudicar a qualidade. E nas prateleiras dos supermercados, se esses produtos apresentarem qualquer imperfeição, serão descartados. Tem que estar bonito, aparência boa, não pode estar amassado. Eu sempre estou verificando bem a maçã, seja frutas, verduras, para saber realmente se não estão estragadas. É sempre bom verificar antes de escolher. De olho no combate ao desperdício, a CEASA de Brasília mantém, desde 2012, um banco de alimentos. Com isso, o que seria descartado por pequenos defeitos, como manchas e machucados, mas com os mesmos valores nutricionais, vão para a população. São quase 200 toneladas de comidas doadas para 147 entidades beneficentes, como asilos e creches. O banco de alimentos foi criado dentro da CEASA justamente com esse objetivo, de pegar esses alimentos que eram jogados fora e colocá-los na mesa de quem realmente precisa. Para ampliar a consciência dos consumidores de todo o país sobre o desperdício de alimentos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com a FAO e o WWF Brasil, lançaram nesta terça-feira a campanha Hashtag Sem Desperdício. A intenção é chamar a atenção para as transformações que são necessárias diante dos impactos gerados pelas mudanças no clima. As mudanças climáticas poderão produzir impactos muito significativos no Brasil em função do fato de que estamos no cinturão tropical do globo, onde naturalmente as condições mais desafiadoras para a agricultura ocorrem. E com mudança climática, esses desafios se tornarão ainda maiores. Nós da Embrapa estamos muito engajados na busca de conhecimento e tecnologia para ajudar os nossos produtores a lidar com o desafio das mudanças climáticas, a descarbonizar os seus sistemas produtivos, ou seja, usar práticas, usar insumos que reduzam a emissão de gases, que têm impacto no efeito estufa e também para desenvolver sistemas produtivos mais resilientes.